A gente tem que ter muito cuidado com como a política está ultimamente porque tem políticos que estão aparecendo que são liberais, que são estudados, que têm um conhecimento do que eles estão fazendo, e tem os políticos que têm um faro bom. O político tem o melhor faro da selva, ele sente o cheiro, eu sinto o cheiro de gente querendo que eu fale isso, e fala. Então tem vários, tem o novo agora, que eu me arrependo daquele vídeo que eu fiz sobre o novo no passado porque eu acho que eu fui muito bonzinho com eles, eu devia ter sido muito, muito menos, mas esse tipo de coisa acontece. Tem o novo ainda que não mostrou nada, mostrou nada, inclusive algumas coisas já perguntaram lá, vocês são a favor da secessão? Não. Já está decepcionando. Mas tem esse novo que ainda não mostrou nada. Agora tem alguns políticos, alguns partidos, vindo, ah não, vamos falar de cortar impostos, vamos falar de reformas são necessárias. Ou eles vêm assim e falam, a carga tributária é muito grande. Ou o sistema da previdência precisa de um novo modelo. O cara sentiu que o discurso tem um comprador. O que é verdade. Nós temos uma crescente demanda de liberalismo por parte da população. A população está ficando mais instruída. Eles estão percebendo mais, obrigado Dilma, que liberdade funciona e que intervencionismo econômico não funciona. Eles estão querendo políticos desse tipo. E agora você tem políticos que deram aquela lida ali na página sobre liberalismo assim da Wikipédia, deram aquela lida assim, vamos ler os três primeiros parágrafos, pega essa frase aqui e fala no discurso. Cuidado pra não cair nesses caras, porque eu tô vendo várias pessoas que estão me mandando, ai, você viu essa propaganda política? Você viu esse político? Você viu esse discurso? Aí eu vou lá, na minha maior tentativa de ser neutro possível, né? Vejo o que o cara falou e olha e fala, olha, ele foi bem genérico, falou, ah não, tem que baixar esses impostos aí. Tá, quais, quanto... Falou que imposto é roubo? Não falou. Quais e quanto? Onde? Pra quem? Como? Vamos reformar? Como? Tem propostas? Não, tem que fazer. Ah, beleza, faz lá que todo mundo tem que fazer, eu falo aqui. Agora você que tá lá eleito, que supostamente representa as pessoas, o partido, o partido chega lá e fala, não, porque agora nós estamos unidos pelo impeachment, agora que a gente viu que a população realmente quer impeachment, a gente tá unido pra isso, agora. Onde vocês estavam lá atrás? Tem, isso não é de agora, isso já tem uns mesezinhos, mas nessa última semana, assim, quando saiu o impeachment, a coisa se intensificou, e agora que todo mundo viu que a política da Dilma dá errado, agora todo mundo fala que tá errado, agora todo mundo falou. Não, beleza, falou. Onde vocês estavam em 2009? 2009, 2010, você tinha o site do Instituto Mises Brasil falando, vai dar errado, eis os motivos, eis como vai dar errado, e eles estavam redondamente certos. 2014, eles já estavam publicando um artigo falando, olha, tá vendo como a gente avisou? Custava ouvir? Não, tá aqui. Cadê esses políticos que agora estão falando de liberalismo? Cadê os caras lá atrás? Teve a conversão? Os caras leram a bibliografia inteira do Mises nos últimos três meses? Para. Não tô ligando, tem uns caras lá, tem uns caras, inclusive, aparecendo, mais interessantes, mais liberais do que a média. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem o caso do Paulo Martins, que quer se candidatar pelo... Eu tenho essa informação, mas eu não vou falar do partido, mas quer se candidatar à prefeitura de Curitiba, e o cara leu a Ação Humana. Leu. Já conversei com ele disso. Ele tem conhecimento de escola austríaca. Ele sabe o que é liberalismo econômico. Então, quando ele fala, ele fala com conhecimento. Só que, pra quem tá chegando agora, ou pra quem sacou... Não, eu não gosto da Dilma aí que fica interferindo nas empresas, eu queria mais um liberal. Aí chega aí um candidato e fala, é, precisa fazer privatizações. Precisa? Tá. Fala mais. E essas privatizações têm que ser, assim, muito privadas, sabe? Elas não podem ser estatais, elas têm que tirar do Estado e pôr pra iniciativa privada de uma maneira privatizadora. Você fala, tá, mas qual é a empresa? Bom, então... Tem que cortar os impostos. Aí você começa a pressionar o cara e fala, mas o impeachment... Aí ele já sai. Cuidado. Cuidado, porque cair nessa armadilha é fácil. A gente pode estar pensando, puta, é agora, é mesmo, é isso aqui, é no... Calma. Espero o cara mostrar umas cartas e também é fácil falar... É fácil pra um deputado falar o que a presidente devia estar fazendo. Agora eu quero ver o candidato, o presidente falando isso. É fácil? É fácil até que nem eu comentei aqui, soltar o plano Temer. E várias vezes no vídeo que eu comentei o plano Temer eu falei, olha, eles estão falando. Quero ver na hora de fazer. Isso aqui é um plano... Até interessante. É um plano... Que estaria indo numa direção boa e eu acho que ele é executável. Agora quero ver fazer. E olha, o plano Temer foi o plano mais específico que saiu até agora. E se você olhar, ele tinha o quê? Dezessete páginas? Alguma coisa assim? Eu acho que a parte do texto, na verdade, é um pouco menor. E isso que estava em linha grande, uma letra maior, né? Cadê um plano? Não, vamos fazer um plano de reforma tributária pro Brasil. Alguém? Alguém não? Vamos fazer um plano de privatização. Vamos lá. Alguém se candidata a falar quais empresas vão sei quando e como e por quanto? Vamos desagradar os sindicatos dessas empresas? Vamos falar? Tá faltando isso. Tem muito discurso de senso comum, tem muito chavão, tem muita frase assim bonita sendo falada. Mas, por enquanto, esse feijão só tem caldo. Não tô vendo feijão no meio, só tô vendo água e marrom. E não tá me pressionando muito. É bom ter esse ceticismo, é bom prestar atenção. Não quer dizer que não vai aparecer alguém. Mas, cuidado, não vão dando apoio assim, exaltando e tudo mais. Porque você pode muito bem cair no conto do político. E aí E aí E aí E aí E aí E aí